Fala galera do canal da Ubisoft Brasil, caraca, muito tempo sem ver vocês, sério, foram duas semanas sem programa e fiquei muito chateada, sério, quem me via aqui na empresa via eu chorando pelos cantos, via, foi uma tristeza, mas a gente voltou, voltamos com tudo, é que foi o seguinte, eu deixei vocês absorverem esse turbilhão de informação que foi a E3 e agora a gente vai o que? Comentar, então fica ligado aí porque o Ubidrop de hoje tá... E ainda no clima de conferência da UB, na E3, eu vou te dar as datas de todos os jogos que saem ainda esse ano, em 2016, e a gente ainda vai falar sobre a nova expansão de The Division, então fica ligado até o final, eu sou a Mariana Nery e esse é o Ubidrop de hoje. Tchã, eu tenho saudade de fazer isso. Pra começar jogando a sua expectativa lá no alto, eu vou te dar um conselho, se eu fosse vocês, aquecia aí no Just Dance 2016, porque o de 2017 tá chegando no dia 25 de outubro pra todas as plataformas dessa geração e da próxima. Então podem aguardar galera, porque as músicas reveladas até esse momento já prometem, então dá pra fazer uma playlist aí show pra tocar numa festa, tem tipo o Sorry to Just Lieber que eu adoro. Sério, eu não consigo, não consigo, não, eu tenho que trabalhar na mentalidade pra ouvir essa música e não dançar. E tem também Don't Stop Me Now do Queen, que é muito legal, assim, Don't Stop Me Now, cause I'm having a good time. Essa música também é muito legal, não é muito da minha época, mas o Michael já é o quê? Pira nessa novidade, ou seja, pra todos os gostos, todas as idades, vai todo mundo, mamãe, papai, tio e vovó, vai todo mundo poder jogar Just Dance. Isso é só o começo! E as músicas que foram divulgadas até o momento eu vou deixar aqui embaixo, mas não se esqueçam que ainda tem muito mais por vir. O que vocês acham? Comentem aqui embaixo, o que vocês acham? Tipo assim, que música que vai entrar no Just Dance? Eu super tenho um palpite de qual música vai entrar no Just Dance, quer dizer, eu queria muito que entrasse. Será que vai entrar? Eu não vou falar a música que eu acho que vai entrar, mas eu acho que é brasileira a música. Eu acho que é muito legal. Aí se entrar mesmo, eu vou falar especialmente no programa, faz assim... Eu não posso falar porque, sei lá, né? Se eu acerto, a Ubisoft não vai gostar muito de eu dar esse spoiler, então depois a gente comenta sobre isso. E já que a galera tava morrendo de saudade dos palavrões e dos comentários infames que o Cartman, o gordinho mais boca suja da TV e dos games, a Ruby anunciou mais um RPG de South Park. Que porra é essa? E o jogo vai estar disponível pra todas as plataformas no dia 6 de dezembro. E a zoeirinha aí do jogo já começa com o próprio nome dele. Não sei se vocês conseguiram ler, mas em inglês eu vou ler aqui. The Factory But Whole. Você entendeu, você entendeu. Se você não pegou esse trocadilho, não pegou mais. Mas em português foi traduzido no seguinte. A fenda que abunda força. Também não vou explicar, entendeu? Também não vou explicar. Abundância de força que está de uma fenda? É abundante, é abundante. Não vou explicar, mas é isso. E além disso, na E3 também rolou mais um pouco de Watch Dogs 2, que eu já comentei com vocês que vai sair. Que dia, que dia, quem prestou atenção, hein, hein, hein? Dia 15 de novembro, galerinha. E nesse hype também, dia 3, teve o anúncio e lançamento de uma das franquias do jogo Trials. Que rolou isso no meio da conferência da Ubisoft, ele tava sendo anunciado aí no final da conferência, eles lançaram o jogo. O nome desse jogo é Trials of the Blood Dragon. Ele tem um visual totalmente retrô, meio 80, meio 90. E, cara, tem umas gírias muito legais. Tipo, se tu perde, tipo, comer o cueca. Tipo, uma coisa que, óbvio, eu não peguei. Mas, cara, eu acho muito engraçado. Eu acho que se eu colocar meu pai pra jogar, ele vai achar engraçado. Porque tem umas gírias muito legais. É tipo engolir barriga. Engolir barriga não é a tua época. Não, eu não sei o que é. Ou não perdeu a vez. Engolir barriga? Então, se eu morro, né, em algumas voltadas, você perdeu a tua vez, você engolir a barriga. Engolir barriga. Ó, Tarek também é cultura, anos 80, 90. Que ano que nasceu? 90. 90. 90. Tarek também é velho. Tarek também é velho. Então, aqui pra continuar o assunto, é 3. Porque, afinal, o programa de hoje foi todo sobre as novidades que rolaram na E3. Você verá uma expansão de The Division, chamada Underground. E o trailer também foi exibido lá. E essa expansão já está disponível tanto pra Xbox One quanto pra PC desde o dia 28. E pro PS4 é só no dia 2 de agosto. Então, galera, do PS4, espera mais um pouquinho. Como o próprio nome já diz, você vai explorar as áreas subterrâneas de Nova York. Tipo, explorar túnel, metrô, por aí. Várias missões muito iradas. O link pra você garantir a sua, eu vou deixar aqui na descrição. Beleza? Embaixo. Vamos lá, próxima notícia? Não, não tem próxima notícia. Por quê? Porque acabou! Poxa, galera. Foi tão rapidinho. Foi tão rapidinho. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido muito o Bidrobs de hoje. Não deixa de deixar aqui. Não é que muito gostosinho. Eu queria dar um aviso pra vocês antes. Lembra vocês... Não sei se vocês se lembram, mas o Bidrobs antes de sair sexta-feira às 7 horas da noite. Saia quinta-feira às 7 horas da noite. E aí, Nessi? E a gente vai voltar de novo pra quinta-feira, às 7 horas da noite. Então eu espero vocês todos, que vocês todos me acompanhem também. Por favor, não deixem de ver o Drops que agora vai sair quinta-feira às 7. Quinta-feira às 7. Quinta-feira... Só isso. Vou deixar aqui na descrição. Quinta-feira às 7. Quem esquecer vai levar uma porradinha da Tia Mari. Os vídeos estão aqui do meu ladinho. Dá uma conferidinha lá. E mais alguma coisa? Mais alguma novidade? Não? Só isso? Não é isso? Um beijo? Um queijo? Siga o Ubisoft nas redes sociais? Só? Oubá. Quase destruiu o cenário. Ah! Eu não esqueci de falar uma coisa. Muito importante. Hoje é a despedida da primeira temporada do Drops, galera. No próximo programa, sem ser esse tem no ano, o próximo já vai ser a temporada nova. Então tem algumas surpresinhas. Aguarda aí. Vai ser muito legal. Não se esqueça. Quinta-feira às 7 horas. Já falei? Acho que tá ruim. Vamos embora, né, Mariana? Vamos embora. Já acabou. Falou pra caralho. Quinta-feira. Já falei isso? Acho que não. Quinta-feira. 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 Tchau. 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 Tchau.